e aí fumetas tudo bem com vocês mais uma vez o canal do tio san hoje a gente está com essa delícia aqui ó gufo sand velho então se você não conhece a essência fica ligado com nós já gostar deixa aquele like que não mano não custa nada se inscreve no canal e bora pro vídeo vamos lá então tá aqui é uma latinha de plástico ó beleza escrito gufo a o nome surge né tem aqui 50 gramas é prêmio de um tabaco esse é um tabaco da itália mano aqui ó vem direto da itália você pode abrir ele aqui aí ele já tem o saquinho aqui com essência você pode tirar a essência jogar dentro do potinho isso que é bom nesse potinho ser de plástico não tem problema nenhum você pode lá atrás depois aqui ó não tem problema nenhum tá aí no esquema em questão do tabaco tá aqui o tabaco dele é um tabaco bem picado para vocês verem bem picado e tem bastante mas bastante melaço olha o tanto de melaço que tem aqui cara é muito melaço galhos eu não tô vendo galhos aqui não tem galhos aparentemente e vamos testar e a cor dele é aquela cor amarelada sem adição de corante tá bonito e tá cheiroso isso aqui mano tá muito cheiroso tá muito cheiroso demais bora lá fazer aquele how to pack e vamos ver se esse negócio aqui é bom demais Gostar é bom demais Gostar é bom demais TV Gostar é bom demais Já que é bora, gente, agarrar Gostar é bom demais E aí Gostar é bom demais Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Voltamos aqui, mas antes de a gente falar alguma coisa, vou falar para vocês o meu setup que eu estou utilizando hoje. Tô usando aqui Vazinho MD, um Zeus Smart, Prato Imperial, o Roche da Evie Ball, alumínio que eu tô usando é o alumínio Dex Ruka, alumínio top, três pedrinhas de carvão Iarra. Tô usando a piteira também da Iarra e uma contra piteira aqui da Osiris. Mano, eu sou contra piteira aqui top. E tô fumando também a essência da Gufo Sud. Vamos lá, a Gufo Sud. O que é a marca Gufo? A marca Gufo, ela vem diretamente da Itália. Tem essa, tem a essência, a primeira essência que eu já fiz o review para vocês, a Nord, que é a essência de menta. Quem não viu, vou deixar o card para vocês aqui dar uma olhadinha. E saiu a nova essência deles aí, que é essa Sud. Mas o que é a Sud? Eu vou falar para vocês um pouco da proposta e do cheiro. Vamos lá? Vamos sentir o cheiro dela. Cara, de primeira pancada, na hora que você abre o potinho assim, você já sente um cheiro meio adocicado, com um leve toque de mentol ali, de mamão, cara. Tem uma pegada assim de mamão papaya, daqueles amarelinhos, sabe? Aqueles mamãozinhos amarelos. Você corta ali para fazer aquele docinho assim, com um açúcar, joga açúcar em cima assim, ó. Aquele mamãozica, mano. Nossa, aquele mamãozinho top, pronto para você comer, cara. Dá vontade de comer o negócio. O cheiro é muito bom. É muito essa pegada mesmo de mamão. Tem ali no fundo um cítrico ali, só que eu não consigo distinguir o que é. Mas tem uma pegada mentoladinha bem de boa lá no fundo também. Mas o mamão vem com força, vem batendo na cara. Não tem outro jeito. Então vamos saber o sabor dela e vamos ver o livro de fumaça. se é tudo isso que a gente espera mesmo do sabor de mamão. Vamos lá? Bora! Vem batendo. 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 Bom, vamos lá então pro sabor dela O sabor, ele vem A pegada do mamão mesmo, ele vem bem na ponta da língua E no fundo, depois que você sopra Você consegue sentir aquela refrescância Mas nada refrescante De regaçar a garganta, nada É um refrescante leve, sabe? Quando você escova o dente e fica aquele frescor É basicamente isso Então você vai sentir o gosto do mamão Na hora que você puxa e na hora que você solta Você vai sentir aquela refrescância Aquele sabor de um mamão, tipo uma bala de mamão É um negócio diferente, é um negócio diferenciado mesmo Os caras mandou bem nessa essência Uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês É que ele não é tão resistente ao calor O fumo, você tem que fazer um bom controle Do calor dele, se você ver que vai começar A dar uma queimadinha, já tira o carvão Já faz a rotação bonitinho Que vai dar pra você durar a sessão até Um 50, quase uma hora aí de boa, beleza? Vocês que gostam de uma coisa mais refrescante Eu recomendo vocês fazer um mix Dessa essência, a Sud E mais um pouco de menta Pode colocar metade dela e metade da Nord Que é da própria Gufo mesmo Vai ficar, ó Show de bola Uma nota que eu dou pra essa essência É nota 9, cara Ela ficou com nota 9 É uma essência muito boa Mas pra mim, na minha opinião Eu acho que faltou um pouquinho de mentol Mas tá ótimo O sabor tá bem presente A consistência de fumaça Tá durando muito bem E é isso aí, cara Pra mim vai uma nota 9 Eu recomendo vocês experimentar Procura Porque vale a pena Bom, esse vídeo ficou por aqui Espero que vocês tenham gostado Já deixa no comentário Se você já fumou essa essência Se tem na sua cidade Se não tiver Deixa no comentário pra gente aí Ficar sabendo E eu queria agradecer Ao meu parceiro Igor Lá da Shalom Muito obrigado por mandar Essa essência pra gente fazer a review Muito obrigado mesmo E já deixa aquele like Se inscreve no canal Tem o nosso Instagram ArrobaTioSantoBaco O nosso Facebook ArrobaTioSantoBaco E é isso aí Valeu, falou Fui Eu vou continuar carburando aqui Porque tá uma delícia Preview Preview Preview